Alô meu cumpadre Tony, eu ia se desmantelar, olha, 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 parece que eu tô até no faroeste Que sagrado raqueiro, menino Segura, 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 segura Conheci uma americana lá na vaca e já Ela falava comigo, eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria posar Não deu outra tome e uma chame pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor Na minha cabeça ela só queria posar Não deu outra tome e uma chame pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor É o coiote, carai Chama do bebê, chama Ouvi dizer que ela gosta de uma cobrinha, viu? Manda pra ela assim Sabe que eu sou difícil, novinha não se apaixona Tu tem que mostrar teu talento pra sentar gostoso na minha anaconda Eita carai, que novinha malvadona Senta na minha anaconda, fica na minha anaconda Eita carai, que novinha malvadona Senta na minha anaconda, fica na minha anaconda